Aqui estamos com o Goiá fazendo a trilha. Como é que chama a trilha, Leão? É a pedra rachada. Pedra rachada? Vai rachar o que nós aqui? Vai rachar os músculos. Aqui é onde poucos ficaram. Onde o picho, olha e a mãe não vê. É legal. Olha o comecinho aí. Olha o comecinho. O comecinho já é bom. É... Meu Deus. Esse é só o comecinho. Um leito seco de rio, é? É, pura pedra. Chora o pau, Leão. Vai, estou filmando. Vou filmar aqui. O que tem? Vamos embora. Já filmei ali embaixo? Vamos lá que eu vou ronhar. Espera. A moto foi. A moto foi. Agora vou apertar no cedo, Inílio. Como que os caras fazem o lugar na força aí, ó. Pior que é mesmo, ó. Parece um cavalo fazendo força. Vixe Maria. Não, dessa vez eu vou ter essa força. Detalhe, é louco. Tá louco, ué? Não, não. Pra arrastar a moto assim, você tá ligado, ó. Erguei a frente da mão. Parece um cavalo, ué. Tá doido? Você é forte lá adiante? Eu vou dar a ponta, eu vou dar o olhar. E aí, ó. Grianon. Passou. Usa Berg. Dando a partida no pedal. E aí, ó. É só o cavalo puxar ele. Ou burro, sei lá. Dumento. Matamos Parnelongo. Longo. Longo. Vai, não vai, tá louco. Vai, não vai, tá louco. Vai, não vai, tá puxando. Uou, meu barco. Esse é o afio da pedra rachada ali no Cabanhal. Liso que nem quiabo. Liso que nem quiabo. Liso que nem aqui, ó. Vamos lá. Vamo lá. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí